Irmã, vamos! 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 Vai pra cima, Adriane! Vamos! Nós somos do futebol! Clube Atlético Mineiro, sojamos com muita raça e amor e damos sua alegria na vitória. Clube Atlético Mineiro, galo forte e vingador, vencer, vencer, vencer. Esse é o nosso ideal, tomamos o nome divina no cenário esportivo mundial. Lutar, 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 com muita raça, orgulho para vencer. Clube Atlético Mineiro, galo forte e vingador, vencer, 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 vencer. Viva!